Um dia eu já tive um coração, mas agora não bebo nessa ocasião Sinto fome e se tenho uma paixão Rafa, adoro Acho que você vai me servir bem, adoro coração jovem Também artérias e ervas, eu sou uma fera Rafa, adoro Você será o meu jantar, o meu almoço, pode apostar Sou animal, sou canibal, pode apostar, eu vou te provar Eu sou um animal 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo Tchau 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 Tchau